Celebrando a Recuperação. Então, com grande prazer, Roseni, recebemos você aqui, entre nós, para a sua palestra, esperando que, de fato, ela possa nos abençoar grandemente a cada um de nós. A palavra é sua neste momento. Roberto Roseni, bem-vinda ao Celebrando a Transformação da Igreja Batista Itacuruçá. Que enorme prazer estar aqui com os irmãos. Ah, apareceu o vídeo, estava preocupada, tinha sumido. Muito bom estar aqui com os irmãos. Espero que esteja dando para me ouvir. A tecnologia realmente é uma bênção, de vez em quando tem uns pequenos problemas, mas que privilégio o nosso de podermos usar essa tecnologia. Queria agradecer ao querido irmão João Carlos Rego, que fez o contato. Que privilégio estar com os irmãos. E como é bom conhecer o pastor Israel Belo, de Azevedo, entre aspas, pessoalmente. Esse é o novo pessoalmente, né, pastor Israel? E eu queria falar que é um privilégio estar em mais um Celebrando. Tenho conversado um pouquinho com o irmão João Carlos e temos falado como é bom pertencermos ao reino. Como é bom pertencermos ao reino de Deus. Porque, na verdade, o reino de Deus é o que faz toda a diferença. Independente do nome, independente do nome que nós estamos usando, o reino de Deus é o que faz a diferença. Eu estou tentando localizar aqui um jeitinho, de eu me ver também. Muito bem, queridos. O pastor Israel pediu que eu falasse um pouquinho sobre o histórico, sobre o Celebrando. E, como ele disse, o Celebrando começou nos Estados Unidos há um tempo atrás, há um bom tempo atrás. E nós temos o privilégio de tê-lo no Brasil. E esse trabalho, e nós temos esses nomes diferentes, mas é o mesmo reino e é o mesmo alvo, que é alcançar vidas. Alcançar vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte do reino de Deus. E o que foi falado, eu tenho o privilégio de estar aqui nesse primeiro encontro, em que tem os grupos de apoio. Eu acredito que o grupo de apoio é o coração do Celebrando. Então, você que está ouvindo essa noite, você que tem essa oportunidade de ter um lugar em que você pode falar, um lugar em que você pode abrir o seu coração, um lugar seguro. Quando nós nomeamos os nossos sentimentos, quando nós nomeamos o que está acontecendo, nomear já faz parte do processo de transformação. Também queria elogiar o nome dos irmãos. Eu gostei desse nome. Eu já tinha ouvido Celebrando a Recuperação, Celebrando a Restauração, Celebrando a Vida, mas eu gostei muito desse Celebrando a Transformação, que a graça do Pai realmente nos transforme. Então, o tema que me foi dado foi Celebrando a Vida. Eu gostei muito do tema, Celebrando a Vida. Celebrar, em latim, essa palavra celebrar vem do latim, é celebrare, e é comemorar através de festa ou cerimônia. É exaltar publicamente os méritos de alguém. É celebrar a data ou acontecimento através de festa. E esse último é o que eu mais gosto, é trazer a memória. Trazer a memória. Deus ordenou para que o povo judeu comemorasse sete festas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é cheio de cerimônias, é cheio de festas. O povo de Israel comemorava a festa da Páscoa, eles celebravam a festa dos pães asmos, eles celebravam os primeiros frutos da primícia, eles celebravam o Pentecoste, a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. E no Novo Testamento, nós vemos muitas festas também. Jesus começou o ministério dele celebrando uma festa, uma festa de casamento. E ele terminou aqui na Terra, o ministério dele também celebrando, celebrando uma outra festa, celebrando o término do ministério dele aqui. E ele teve aquele jantar, ele celebrou aquele último jantar, aquela última ceia. Uma coisa também interessante, a atenção do preparar esse estudo, queridos, é que o maior livro da Bíblia, o maior livro da Bíblia, é um livro de celebração. Não é interessante, queridos, que o maior livro da Bíblia não é um livro necessariamente doutrinário, não é necessariamente um livro exegético, no qual nós fazemos exegese da teologia, o maior livro da Bíblia é o livro de celebração, é o livro dos cânticos, é Salmo, o maior livro. Jesus nos exorta de Gênesis até Apocalipse, para que nós celebremos, para que nós celebremos. Celebração, pelo que nós temos visto, não provém de algo que eu faço com a minha mente. Não vem de algo que eu faço simplesmente, cognitivamente falando. E eu não faço porque as coisas estão indo bem, necessariamente. É uma ordenança. do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Algumas dessas comemorações que nós vimos aqui foram comemorações em meio a mortes. A Páscoa. Quando eles saem do Egito, a morte ali no Egito. Mas era para eles comemorarem. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo celebra a última ceia, ele está indo à morte. Mas ele fala, vocês vão fazer isto todas as vezes que se encontrarem. Então, a celebração, muitas nós pensamos, eu fico pensando aí nos irmãos cariocas, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Cada vez que eu vou aí, eu saio regozijando. Eu tenho tanto orgulho de apresentar o Rio de Janeiro para as pessoas que chegam. E todas elas que chegam, me lembro no meu casamento, a minha sogra veio e um pouquinho depois a minha cunhada veio. E eu queria que eles conhecessem o Rio de Janeiro antes de conhecerem São Paulo, porque é um lugar lindo. E o carioca gosta de celebrar. O carioca come bem, o carioca vive bem, o carioca sabe comemorar. E é interessante o fato de que a comemoração muitas vezes nos leva a achar que tem a ver com coisas boas apenas. Que o celebrar é somente com danças e com alegria apenas. Mas o senhor fala, considere pura alegria, o passar diz por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé produz esperança. O senhor tem essa expressão de comemorarmos, de celebrarmos, que é muito presente em toda a escritura. E agora, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Queria ler um texto que está em Salmo. Um dos cânticos, um dos livros sobre celebrar está em Salmo 103. Fala assim, Bendize ó minha alma ó Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga ó Senhor ó minha alma e não te esqueça nenhuma de suas bênçãos. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Eu vou ler novamente. É o cerne do que eu gostaria de partilhar hoje com os irmãos e com as irmãs. Bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Queridos, é interessante porque Davi está dando ordem à alma dele. Parece um salmo desconexo, não é? Mas ele está falando com ele mesmo. Ele está ordenando a alma dele. Bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E no segundo ele fala uma coisa que nós estamos celebrando que é o nosso inventário. Ele fala assim bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrantes queridos, nós estamos num momento em que nós precisamos pedir para a nossa alma. Nós precisamos pedir para a nossa alma engrandecer o nome do Senhor. O que eu tenho falado nos celebrando que eu tenho oportunidade de falar é que este vírus, meus amados, este isolamento social, ele não tem o poder de tirar a nossa celebração à vida. Esta situação que nós estamos enfrentando ela é difícil, nós não precisamos ser como polianas, aquela menina que de um jeito exacerbado agradecia por tudo, nós entendemos que é um momento difícil que estamos passando, nós entendemos que há situações difíceis, os irmãos do Rio sabem disso, mas meus amados irmãos, quando Paulo disse sempre no Senhor, outra vez os digo lá em Filipenses, eles estavam passando por situações dificílimas, eles estavam sendo perseguidos, havia fome, havia dificuldades, nosso amado Deus, quando ele nos diz para celebrar a vida, não é porque as coisas estão sempre boas, é porque em nós celebrando a vida, quando nós entendemos que nós vamos bem dizer ao Senhor a nossa alma, nós trazemos à mente o que nós esquecemos, nós temos essa facilidade de esquecer as coisas boas, nós temos a facilidade de sempre focarmos no que nós não temos, mas é tão precioso que quando eu celebro a vida, quando eu escolho, não só intelectualmente, mas quando eu escolho com o meu coração, com o meu íntimo, quando eu escolho bem dizer, quando eu escolho celebrar, as coisas vêm à mente, e eu queria partilhar três coisas que nós podemos engrandecer ao Senhor e louvar, a primeira delas é porque a nossa vida está na mão de Jesus de Nazaré, e meus amados, a nossa vida está na mão de Jesus de Nazaré, e a mão do Pai, ela está sobre a mão de Jesus, nós estamos protegidos, nós não estamos sozinhos, eu me lembro de um irmão que falava assim, não existe bala perdida para conservo de Deus, nosso amado Deus, Ele não permite que uma bala perdida me pegue, é muito interessante quando eu entendo que a graça de Deus, que o poder de Deus está me cercando, eu não estou sozinha, o máximo que o vírus pode fazer é tirar o zoio, essa vida física, essa vida biológica, o máximo que Roma podia fazer com os nossos irmãos era tirar-lhes a vida física, mas nós temos muito mais do que isto, nós temos uma vida que não pode ser retirada, nós temos a vida eterna, então a primeira área que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite é que a nossa vida está na mão de Jesus e a mão do Pai está sobre ele, nós não precisamos temer o mal, a segunda é que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, meus amados, tem coisa mais linda do que esta? Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus vive dentro em nós e esse Espírito ele ora a Deus Pai, ele clama com gemidos inexprimíveis, nós não estamos só, e a última área pela qual nós podemos celebrar a vida é que Jesus Cristo vai voltar, eu não sei, eu não sei aí, pastor Israel, irmão João, eu não sei como como anda aí as mensagens, mas aqui em São Paulo não se ouve muito mais mensagens sobre a vinda de Cristo, nós não temos muito falado mais sobre a vinda de Cristo, pois a vinda de Cristo, ela vai acontecer, nós passamos aqui, ou mesmo se não acontece quando nós chegamos à presença dEle, nós estaremos na presença dEle, então, as coisas aqui vão passar, existe uma bênção especial, uma coroa que é dada para aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então, essas três áreas nos ajudam a celebrar, a primeira é que minha vida, ela não vai ser ceifada, ela não vai ser ceifada, a não ser que meu pai permita, meus amados do Rio de Janeiro, eu tenho orado muito pelo Rio de Janeiro, acho que o brasileiro tem orado pelo Rio de Janeiro, em todas as situações que nós temos passado, no Brasil todo, no nosso Manaus e tudo mais, nós não vamos partir desta vida porque não teve um lugar para cuidar de nós porque não teve UTI e eu queria repetir isto, eu me lembro de uma pessoa, de uma vizinha muito querida minha aqui em Osasco, eu tenho muito medo de precisar do serviço público e de não tê-lo e eu partir e ela é uma mulher de Deus, uma mulher que conhece a Jesus eu falei não tem essa possibilidade minha irmã porque Deus está cuidando da irmã porque não existe sistema de saúde que prescinde a graça e o amor de Deus se acontecer da irmã partir é porque foi o teu momento não foi o problema de saúde saúde pública a segunda questão o fato de entendermos que o nosso pai amado o Espírito Santo intercede dentro em nós com gemidos inexpuníveis o terceiro é que Jesus Cristo está as portas a vinda de Cristo ela vai acontecer o dia da vitória em que virá meu salvador sim Jesus Cristo Senhor virá nas nuvens para me chamar existe alegria maranata ora vem Senhor Jesus meus amados minhas amadas maranata ora vem Senhor Jesus celebrando a vida celebrando a vida por quê? porque foi instituído tanto no velho como no novo testamento celebrando a vida por quê? porque as coisas estão boas? não porque é um mandamento alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo alegrar-vos celebrar a vida por quê? porque em meio a situações como a que estamos passando nosso Deus eterno está falando na verdade eu não sei o que os irmãos acham mas acredito que nesse momento nosso Deus ele está ele está falando muito alto está nos chamando as nossas raízes está nos chamando a simplicidade está nos chamando para cuidar de nossa família está nos chamando para acalmar o nosso espírito está nos chamando para sairmos do ativismo porque não tem onde ir e sobretudo esse momento nós podemos celebrar amados porque neste momento talvez nós possamos criar mais densidade né? nós podemos criar mais densidade porque nesse momento não tem entretenimento nesse momento está tudo fechado sobrou eu a minha família a minha comunidade e por fim meus amados eu queria sugerir algo que tem muito a ver com celebrando a transformação eu entendi que os irmãos escolheram esse nome porque essa transformação é aquela sobre a qual o nosso amado Deus fala né? transformai-vos pela renovação de vossa mente transformai-vos é Romanos 12 também essa transformação esse dia um dia de cada vez eu vi um poste lindo dos irmãos tinha esse zoom e cada um segurava uma plaquinha lembra do pastor Israel o irmão viu aquele poste? não sei se o João viu tinham todos os e tinha um dia de cada vez um dia de cada vez meus amados não tem momento melhor pra nós do que esse no que diz respeito a transformação porque nós estamos sem anestésicos nós estamos sem um cineminha pra ir nós estamos sem casas de de seja lá qualquer música que for e eu vou me arriscar a falar uma coisa mas eu tô celebrando ainda eu vou falar nós estamos sem templo pra ir a igreja tá aberta mas o templo tá fechado esse é o momento em que nós podemos celebrar a vida com aqueles próximos a nós queria agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos agradecer a Deus por mais um um tempo em que nós podemos ficar quietinhos e ouvir a paz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que que nesse momento nós possamos ouvi-lo de um jeito especial continuando a celebrar a vida muito obrigado meus irmãos a graça do nosso